Sala de aula invertida Toda vez que você ler sobre esse termo, ou ver esse termo, pense no seguinte É o aprendizado fora do ambiente escolar, fora de um ambiente de quatro paredes, de uma sala de aula E você sempre vai ver esse termo atrelado ao ensino híbrido Que é a tradução do Blend and Learn São duas abordagens que são parecidas, ele tem objetivos comuns, mas formas de fazer diferente E aqui nesse vídeo eu vou me apegar mais na sala de aula invertida Então se a gente for pensar já na tradução do termo em si, sala de aula invertida Geralmente o que é o mais comum, o mais tradicional que se faz? Nós vamos para uma sala de aula e a gente faz aquele momento de aula Onde a gente educador está ali na frente, no quadro, explicando sobre o assunto E depois pede para o aluno, no momento de ir em casa, num trabalho fora do ambiente escolar Fazer uma atividade mais prática, resolver problemas, enfim Fazer um trabalho que se chama de trabalho de casa E a sala de aula invertida é justamente o inverter disso A ideia é também mexer com mediação através de tecnologias E é bem nesse momento que se conecta com o ensino híbrido Que também vai trabalhar com mediação através de tecnologias Mas aqui a gente usa a tecnologia para poder oferecer a esses estudantes O que a gente daria no primeiro momento de aula Então a ideia seria a gente gravar um vídeo, uma videoaula, por exemplo Explicando a temática que a gente ia fazer na sala de aula Então grava um vídeo, ou pode gravar um podcast Ou pode escrever um ebook mesmo, uma postila de leitura, por exemplo E esse aluno vai consumir esse material antes da sala de aula E a ideia é ele poder trocar com os colegas O que está sendo visto nessa videoaula anterior Isso pode ser acompanhado pelo professor Se o professor tiver, por exemplo, um ambiente de aprendizado virtual Para poder acompanhar se aqueles alunos estão vendo o vídeo Pode ser acompanhado pelo moderador de sala de aula Ou simplesmente a gente poder compartilhar o videoaula Que a gente gravou até mesmo em casa mesmo Em um grupo com os alunos, por exemplo Então esse aluno vai consumir esse material E aí todo aquele primeiro momento de sala de aula Que seria o momento mais teórico De poder prestar atenção naquela explicação sobre aquele conteúdo Ele vai fazer isso antes da sala de aula presencial em si Para então, na sala de aula presencial Poder trabalhar problemas reais Botar a mão na massa de forma mais prática Então o aluno ele vem para a sala de aula Para ser dividido em pequenos grupos Ou trabalhar até mesmo de forma individual Resolvendo situações, problemas práticas E ele já vai pegar aquilo que ele aprendeu na videoaula Na anterior Para poder aplicar naquele problema E aí a gente encontra o educador Vai na verdade ir andando pela sala Vendo se os grupos, pequenos grupos Se o aluno de forma individual está conseguindo resolver aquele problema E aí ele começa a aplicar o que ele viu na teoria Antes daquele momento de aula na prática E aí a gente pode utilizar, como eu já falei aqui De forma individual, de forma em dupla Ou em pequenos grupos Ou trabalhar por estações Onde em cada estação teria um problema diferente a ser resolvido E aí formas de customizar a sala de aula invertida Seria, por exemplo, num momento presencial Ou trabalhar individual Com atividades individuais Para aquele aluno de forma individual Poder aplicar o conhecimento Naquela, naquele problema Depois de uns 10, 15 minutos Pede para trabalhar em dupla Para duplas conseguirem trocar informações Caso aqueles alunos não consigam Estar avançando Ou já avançaram naquela resolução E agora ver outros pontos de vista É possível também trabalhar com estações Que seria dividir essa turma em três grupos, por exemplo E aí em cada estação Colocar um problema real Talvez numa primeira estação Fazer uma modelagem Uma coisa mais de estrutura De criar um projeto ali Relacionado àquela temática Numa outra estação Poder ver um problema Uma coisa mais de cálculo, por exemplo E poder resolver aquele problema de cálculo E numa terceira estação Uma outra situação, problema De uma outra perspectiva Ou de uma outra temática Que foi abordado lá na videoaula Antes da sala de aula E aqueles grupos Esses alunos em pequenos grupos Vão rodando essa estação Como se cada pequeno grupo Ficasse uns 10 minutos em cada estação E eles vão rodando e trocando E assim já aplicando na prática Aquilo que foi visto na teoria Então uma das grandes vantagens Da sala de aula invertida É você enquanto educador Poder utilizar aquele espaço presencial Muito mais Para resolver problemas Para ver dificuldades Que aqueles alunos vão ter Para colocar aqueles aprendizados em práticas E aí se você sempre for utilizando Se os alunos já perceberem Que essa é a sua forma de ensinar Cada vez mais Eles vão consumindo sim Aquilo que foi produzido por você Aquela videoaula que foi Que foi pedida para estudar anteriormente Ou o podcast foi pedido Para poder ouvir anteriormente Porque eles sabem Que vão chegar ali no dia da aula E ter que aplicar de fato Esses conhecimentos Além de você conseguir também Abordar a forma de ensinar O como ensinar De várias formas diferentes Através de vídeo Tem aluno que aprende melhor ouvindo Ou aprende melhor lendo E aí utilizando vários tipos de recursos Todas as formas de aprender Vão estar sendo contempladas E também fazendo com que Essa sua turma Fique muito mais protagonista E autônoma Nesse aprendizado Então a sala de aula invertida É muito bacana E aí eu deixo o desafio Para você também poder Aplicar isso No seu ambiente De aprendizagem E aí E aí E aí Obrigado.